Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo, pessoal, vamos experimentar um game aqui. Eu acabei de ver aqui na... Ali na página inicial da Play Store ali, que é... O nome do jogo é Where is Samantha? Onde está Samantha? Tá, eu instalei aqui. E vamos jogar aí pela primeira vez, vamos ver como é que é, como é que funciona. Eu gostei das imagens do jogo, falei, é, eu vou baixar pra ver. E aproveitando aqui também já pra gravar um vídeo aqui e mostrar aí pra vocês, tá? Olhando assim, parece que são saquinhos de estopa, né? Os personagens ali, o cenário, é tudo feito de saco de estopa. Um saco de estopa com a Imbira amarrada. Plataforma. Aventura, né? Espero que a gente consiga ver aqui. Nível completo. Mas já? Letras coletadas. Tá, parece que eu coletei tudo. Será que tem alguma coisa aqui? Não. Não, 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 não. Bom, eu não sei se aqui ele está numa versão demo, mas eu, geralmente quando o jogo é assim, sem anúncio, pode ser que o jogo seja pago. Então eles deixam uma versão assim só pra demonstração, né? Opa, descobri novos... Novas coisas aqui. Deve ser algo como um quebra-cabeça, pelo jeito, né? Ah, tá, ele tem um... Ah, entendi. Acho que eu vou precisar dele pra fazer alguma coisa aqui, pelo jeito. Vamos ver. Só que ele não vai. Ah, tá. Ah, rapaz. Tem que pegar o jeito. Isso aqui serve pra alguma coisa. Vamos ver. Ah, ele é mais pesado. Pelo que eu vi aqui. Ah, que eu já não vou conseguir pular. Ou vou, pera aí. Consegui. Acho que se eu apertar o W, será que eu passo a controlar o outro? Ah, tá. Tô pegando o jeito aqui. Aos poucos eu tô pegando o jeito. Ah, olha. Aqui ele não consegue descer a cordinha, então tem que usar os dois pra descer. É praticamente isso. Eu posso combinar, pelo que eu entendi, que eu posso combinar, né? Os dois, pra eles transformarem em um só. Aí. Só que agora aqui, eu já não vou conseguir subir lá no outro. Ou, ou, pera aí. Vamos ver aqui. Não, acho que é que eu voltei aqui. Ah. Ah, rapaz. Ah, tá. Ele volta dali. Vamos saber. Aí, aqui no W, eu me transformo em outro. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Só que agora tem o seguinte. Ué! Sai daí, louco, velho. Você fica aí, não. Aqui no eu. Ah. Ui! Tá. Beleza. Um de cada vez. E aí, aqui já não vai dar pra passar. Vai, faça a fusão aqui. Tá, beleza. E agora? O que é que eu faço? Ah. Aqui é o final da fase. Esse lugar foi definitivamente estranho. George noticed a tightly wound ball of blue thread hanging over his head. It reminded him of his childhood for some young reason. He reached up to get a closer look and bam! Suddenly, he was blue. And bigger. But how? His big blue self had the urge to stretch. Yes, stretch way out and boom! Then, just as suddenly, he was red again. And staring directly at a copy of himself. What is going on? How is there another red version of me? I've been closed. Beleza. Mais uma fase aqui. Vamos lá. Ui! Até agora eu não entendi essas letras aqui. Imagino que aqui embaixo deva ter alguma coisa. E eu acho que é exatamente por ali que a gente vai ter que ir. Aê! E agora aqui? Um pente. Ah, ele morre, pô. Então vou ter que desvincular aqui. Eu acho. Ah, isso mesmo. Bom. Agora eu quero ver como que a gente vai pegar... Deixa eu ver aqui. É agora o negócio que ficou? Como que eu irei pegar agora, rapaz? Não tem como. Bom. Até duas letras tem como, mas o S... O S não vai ter jeito, hein? Só que eu posso ir e deixar um. É, agora estou preso. Estou preso. Vamos ver se eu consigo ir sozinho. Ah, não. Não vou. Não tem como eu ir sozinho. E pior que agora eu não consigo. Ah, não. Consigo sim. Ah, moleque. Tá aí. Aê, garoto, velho. Isso aí, hein. Aê, garoto, velho. Vamos lá. Tranquilinho. É, aqui eu tenho que desvincular. Olha. Tem coisa diferente ali. Bom, aqui já não dá para eu pegar. Tchau. 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 Agora mudou a figura aqui E agora? Olha, quase, rapaz Só que tem um porém Será que fica 3 agora se eu desvincular aqui? Ai, fica 3 Show de bola Só que tem um porém, por que ele não desceu? Eu imagino que agora dê pra eu Vim pular 4 Quer dizer, 3 Bom Não entendi agora Por que que não desceu? Ah Então tá, né? E agora aqui? Acho que agora eu vou ter que Sair Negócio Ficando difícil Cada vez mais quebrar a cabeça mesmo Aí Agora vou precisar do outro Ah, moleque Rapaz, o negócio tá ficando cabuloso, hein? Vamos ver aqui Dá um swap Dá um swap Dá um swap Só que vai quebrar o pra cima aqui Bom Tá dando pra ver que tem as cores aqui Tá 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 Amém. Passei. Desvincula, desvincula. Cada um seu quadrado agora. Realidade quântica. George, ele tinha conhecimento de física quântica. Mas ele não sabia como. O que ele sabia foi que ele tinha que continuar procurando Samantha. O que ele tinha? Eita. Entrói. 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 A finaladaaide. Bom Imagino eu que seja isso Isso mesmo Vamos ter que desassociar aqui de novo Aê Puta Quase que eu caio Ah, eu tenho que ficar ali agora Só que agora eu tenho um pequeno problema Ah tá Beleza Só que eu acho que a gente vai ter que Desassociar de novo Ah não Tranquilo Tamo aí na atividade É, pareceu um anúncio agora Beleza, nada aqui Incomodou Vamos Continuando aqui a nossa jornada Imagino que eu vou ter que empurrar aqui Ah, isso mesmo Bom, agora é mais meu que eu vou ter que Acho que eu vou ter que separar Vai, 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 vai Não sei como que eu parei ali Vai E acho que agora não vou ter força Não Sabia que isso ia acontecer Bom Já entendi o que tem que fazer Agora eu troco Beleza, venho aqui e Me transformo em dois Derrubo Não sei como que eu vou ter que fazer Não sei como que eu vou ter que fazer Não sei como que eu vou ter que fazer Não sei como que eu vou ter que fazer Não sei como que eu vou ter que fazer Não sei como que eu vou ter que fazer Não sei como que eu vou ter que fazer Não sei como que eu vou ter que fazer Não sei como que eu vou ter que fazer Não sei como que eu vou ter que fazer Eita, nós Só falta o que que eu subi ali e sempre pegou Ah, não Apressa a inimiga da conexão Bem dizem isso Beleza, agora Bom, aqui eu vou ter que Desconectar aqui pra ver se eu consigo Será que dá pra ir? Será que não dá? Ah, rapaz do céu Saúde pra mim mesmo Beleza Ai Agora ficou difícil aqui, hein Ainda bem que eu não preciso pegar as letras de novo E agora E agora O que a gente faz? Tem alguma coisa pra cá? Vamos ver Não Não tem nem ideia o que fazer aqui agora Ah, ele para ali Então não posso cair nas pontas Nossa, se bem que tem alguma coisa pra desligar ali, né Mas não tem como aqui A gente não tem como passar não Não tem jeito Ah, moleque Sempre descobrindo Sempre descobrindo, hein Tá Nesse caso Agora vou ter que Desassociar Não tem jeito Tch 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 Ai Mais um finalizado Mais um finalizado A 10 agora? Tá o 9 ali Eu acho que estamos na 9 Ou essa é a 9? Não sei Pode ser também É mais provável que essa seja a 9 né 10 associações Tá agora o bicho pegou aqui Será que eu tenho que deixar o outro pra trás? Será que não? Vamos ver A gente só vai saber Ah não Preciso Preciso do outro Tá mas beleza Ah moleque Agora sim Tchau Tchau por aqui não vai o franque nossa achei que ia morrer agora e agora eu sei que aqui a gente consegue parar E aí E aí E aí E aí Acho que na verdade é o outro que tem aqui Não Não Acho que aqui a gente vai ter que desassociar porque eu acho que... Deixa eu ver aqui Mais um Beleza Veremos o que vai dar E aí Garoto velho Ah Rapaz Termadilha Próximo Próximo Agora vai Aí Que cagada que foi fazer, hein? Tá louco? Agora vou ter que descer de novo, nossa Ou não Putz, eu vou ter que descer de novo Ah, não preciso Ah, não preciso Aí É É Jorge perguntou onde todos os clãs estavam indo Eles passaram as botas como ele fizeram, mas nunca aparearam com ele No outro lado Ou pelo menos, não estão no mesmo estado Amo em charge de salvar eles apenas porque eles são meus clãs? Jorge pondu Eu quero dizer Eu quero dizer Eu quero dizer Você pode ter que descer de novo, mas só por uma razão e uma razão só Para salvar a Samantha Ah Ah, então galera, décimo agora, hein? Décimo level Décimo nível Um pouquinho mais difícil agora Olha só uma borracha ali Daquelas borrachas bem antigas que tinham duas cores Eita nóis Gostei isso aqui Não cai não Não Ah, sorte que tá perto, hein Não Nossa, mandou que num foguete pra cima Eu imagino que aqui seja o vermelho É que ele não vai, não vai Então temos que... Então temos que... Aê Também não Vamos dar um... Trocar aqui Será que foi? Vamos... E agora, velho? Deu ruim aqui, hein? Será que tem que ficar um batendo ali e outro batendo lá? Bom, aqui não vai dar pra ir pra cima Então eu me desassocio aqui Ah... Agora sim Agora entende tudo Agora eu saquei Ah, rapaz, que armadilha Eu achei que ele ia ficar pra cima do colegre Não Não Agora deu E agora não vai dar pra lá Eu vou sair Não vai dar pra cima do colegre Mas não vai dar pra cima do colegre Não vai dar pra cima do colegre O que é que um dos nincompoops decidiu me impersionar e ir embora com a Samanta? Ele pensava.